Paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade de São Paulo apresentaram a primeira reconstrução completa do cérebro de um dos dinossauros mais antigos que já habitou a Terra. O estudo foi publicado no periódico europeu Journal of Anatomy. O estudo do cérebro de animais extintos ajuda a entender os seus hábitos comportamentais. O fóssil utilizado tem cerca de 233 milhões de anos e foi descoberto em 2015 no município de São João do Polesne pelo paleontólogo Rodrigo Tempemiller, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o CAPA-UFSM, e já passou por diversos estudos. Já apresentamos a anatomia, por exemplo, desse esqueleto, mas até o momento a gente ainda não tinha estudado o cérebro desse animal. Bom, como o cérebro é um tecido mole, não se preserva, o que a gente faz é tomografar o crânio do animal e preencher as cavidades onde o cérebro deveria estar alojado para conseguir ter um molde de aproximadamente como ele seria. Então, como esse animal, esse esqueleto, estava muito bem preservado e incluía essa região que encapsula o cérebro, ela estava completa, foi possível reconstruir o cérebro completo utilizando tomografias computadorizadas. O dinossauro estudado se chama Buriolestus chute. Com base no esqueleto e na dentição, sabe-se que o animal tinha cerca de um metro e meio de comprimento, pesava cerca de seis quilogramas e que era carnívoro e bípede. Agora, no nosso novo estudo, a gente consegue levantar algumas informações adicionais a respeito do comportamento desse animal. Por exemplo, existe uma região do cerebelo que está relacionada com a capacidade de focar a visão. Então, no Buriolestus, essa estrutura, essa região, ela é muito desenvolvida, ela é bastante desenvolvida. Por outro lado, os bulbos olfatórios, que estão relacionados com a capacidade de sentir cheiro, não são tão bem desenvolvidos, eles não são tão grandes. De modo, então, que é bem provável que o Buriolestus caçasse mais utilizando a visão e a capacidade de focar a visão do que a capacidade de sentir cheiro. A pesquisa reforça a importância da paleontologia e dos fósseis do sul do Brasil. Até esse estudo, não havia nenhum outro cérebro completo para um dinossauro tão antigo. Então, basicamente, tudo, ou quase tudo, que a gente apresentou nesse estudo era novidade. Então, a gente não conhecia muito a respeito do cérebro de dinossauros tão antigos. Então, isso é muito interessante e vai servir, então, essa espécie, ele vai servir como base para outros estudos. Então, com essa descoberta, a gente consegue criar, digamos assim, um contexto evolutivo mais completo para os dinossauros. Porque a gente tinha cérebros de dinossauros para idades mais recentes, mas não tinha nenhum cérebro tão completo para um dinossauro tão antigo. Então, com essa descoberta, a gente consegue criar um dinossauro tão antigo.